Ei, Felipe, assisti o final de Naruto, Felipe. Que final broxante, filho. Mas a luta é foda. A luta é foda, mas o final é um lixo, pô. Que final broxante do caralho, pô. Eu digo, não, eu não assisti 480 episódios pra isso, não, pô. Pro cara voltar pra vila dele, a vila dele, a vila dele. Mandou ele ficar estudando de novo, pô. O cara acabou de salvar o mundo, cara. O cara acabou de perder o braço. Aí o cara lá... Não, mas vamos lá. Eles têm razão, eles têm razão, eles têm razão. O maluco só sabe vir o Otávio, né? Ele não sabe a vida. Porra, Felipe, ele devia ser um deus da porra da vila dele. Não era nem pra ser um Hokage. Era nem pra governar, porra, não era pra ele nunca mais... Ficar só comendo o macarrão que ele gosta de comer, porra. E nunca mais mexer em nada. Puta que pariu, porra. Aí os caras... É, foda-se. Foda-se todas as outras vilas. Não mostraram nada no final das outras vilas. Foda-se. Só reuniram os Hokages lá. Fizeram o negócio tudo nas pressas, nas coxas. Aquela personagem doente daquela Sakura começou a chorar de novo pela quinta vez. E ela simplesmente chora no final. Sasuke, você tentou me matar pela vigésima quinta vez. Aí Sasuke... Não, eu sou depressivo. Eu vou... Eu vou... Vagar pelo mundo para descobrir um do Níger. Caralho, porra. Tu é doente e tu quer descobrir, mas não quer, porra. Loqueado. 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 Não, que verdade. Que broxada aquele final, bicho. Eu fiquei sem acreditar. Agora vai assistir Boruto. Não, Deus me livre, guarde. Sai demônio desse corba. Sai. Agora, agora, pronto. Quero ser um final perfeito. É Naruto e Sasuke. Os dois vomitados no Jombo. Pronto. Os dois, um do lado do Jombo. Acabou a série. Perfeito. Final do caralho, assim. Porra, porra. Porra, porra, é isso. Tem um cara na minha frente que vai pegar uma... Cadê tu? Tem um cara com carro. Tem um cara na minha frente que pegou uma... Uma lhama. Não tem uma arma, só tem um bala. Pega aqui uma doze. Ó, cara, eu tô aqui, em cima, aqui. Que porra. Bata esse cara, porra. Por favor. Eu tô sem arma. Eu acho que a gente tá aqui. Tô sem bala, tô sem bala. Me ajuda aqui, Felipe. Tô sem bala. Tô com cinco de vida. Tô com cinco de vida e tô correndo com cem bala. Ah, acabou a bala, não acredito. Tô indo, Felipe. Bando só me deu a dor. Ó, velho, socorro. Ai, velho, tá? Ah! Tô indo, Felipe. Eu tô vendo ele. Derrubei. Caiu de vez. Caiu de vez? É, eu tenho ido. Tem um... Opa! Tem mais jeito, tem mais jeito. Ultimado pela janela, ultimado pela janela. Ó, um troço aqui. Me ajuda, caralho! Ai, mano, não é possível, Filipe, é porra de tudo. Derrumei, mano. Deixa eu terminar. Usa a granada no box. Ó, eita, pegou em mim. Vale andar, Daniel. Não, Filipe, não, você tá de fuleiragem. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, foi o boss. Não fui eu, é sério, é sério. Não, 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 não existe. E se foi quem? Foi o boss. O boss tava tirando de você e jogou alguma coisa. Uma granada em mim? Ele é um indecível, então, bicho. Não fui eu, não fui eu, tô só de sério. Sério, parabéns pra esse boss, bicho, ele merece, ele merece. Tô com três armas brancas, cara. Só ficar aqui, ó, passando arma, um sniper aí no chão. Duas snipes no chão aqui. Toda pancada. De novo essas granadas, bicho. Eu quero que vocês tomem os seus quiz, cara. Eu estou negando. Os seus quiz. Vai tomar nos seus quiz. Os seus quiz. Cadê que eu não consigo modificar? Qual que eu não consigo modificar, bicho? Ai, a mira que tá faltando nessa merda. Vambora? É bom, né? É, então... Tô vindo, tira ali. 110 derrubei. 116 dei. Matei, matei, matei. Um morreu. Foda mais gente. Eu tô sem bala de sniper. 721. Gastei. Gastei. Tão boa, hein? Tão boa, hein? Tão gostosinho de jogar. Tem um em cima da casa ali, ó. Se alguém tiver rio aí, pode jogar. Tem uma moto aqui, eu vou pegar. Porra, eu ia cair antes. Ah, dá pra subir? Foda-se, Felipe. Falou! Foda-se porra, tá fechando muito. Tem um arco aqui. Foda-se porra. 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 Sai do lado, sai do lado, sai do lado. Veio um cara com um escudo, peraí. Eu quero gozar. Nessa situação, pega o cara e sai correndo pra trás no lugar assim. Vai dar pena revelar. Foi atrás de loot na motinha dele, na motocross dele. Eu tava atrás de tu, cacete, cometeu o cu. A carinha dele. Caiu aqui na minha frente. Tu também. E eu não achei uma arma. E eu não achei uma arma ainda, pô. Vou achar agora. Achei. Onde ele? Do meu lado. Ah, então olha aí. Mas... Eu nem tô aí. Ladrão! Eu não vou mais falar mais nada, não. Só depois. O cara só meteu a mão no negócio dourado que eu tava aqui hoje. Tu quer? É uma subzinha, cara, velho. É uma doze, não? Não, super. É uma doze tomada. Me derrê, eu quero. Você tem o que pra me dar? Chupa um monte de pinto. Ai, tem burra, cara. Caralho. Tô com a R branca, velho. O maluco meteu a mão no negócio dourado. Eu vou chamar a menina aí pra quando for de casa. Bicho, é uma subzinha, caralho. Deixa, deixa. Me derrê. Me derrê. Aí é outro quinhentos hoje. Ah, já. Entendi. Eu dou o bicho tujado. Eu não me pergunto nisso. Eu posso ir por cima, talvez. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu ver se eu consegui ir por cima dele. Vai. Boa, Nick. Que caralho. Ele ainda capotou. Ele ainda capotou o bagulho. Tem HP aí? Tem HP aí? Não. Ele me derrubou da montanha? Se filha de uma puta. Caralho. Bora, Nick. Um sapo. Um sapo, um sapo. Um sapo, Bruno. Tiro. É você, Felipe, atirando? Pô, Felipe. Esquece o sapo, cara. Aqui na frente, aqui na frente. Aqui na frente, aqui na frente. Caralho. Tô na água ainda, tá? Mentira. A porra da Snap tem um... Uma Red Dot. Não era que nada. Tô com medo, né? Derrubei um. Cara, se fudendo, Felipe. Um sapo! Um sapo! Eu me fudendo. Você tá subindo. Ali em cima. Tem uns barril aqui, que dá pra estourar. Vamos matar os caras primeiro, ó. Ali, ó. Eu não tô vendo não, bicho. Desse ele. Roubou a kill. Pergunte pra quem 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 roubou a kill. Tá fudendo, filho da puta! Se eu não me pegar! Você tá fudendo! Ó, os bichão... O... O... Círculo ainda tá vindo pra gente, viu? É um tiro. Tá ali. Tem ali em cima. Ai, lá vem um cara. O... 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 Puta que pariu, caralho. Cadê? Você morreu de que? De sniper? Não, o cara não chegou a gente. Enquanto isso... Enquanto isso... Tem um sapo aqui! Um sapo! Tem três aí, filho. O... O... Foi. Lastimável, pô. Lastimável, caralho. O sapo! Vocês vão com tudo na porra do... Vocês vieram pra gente com o carro. O carro. O cara veio com o carro e ruxou, enquanto tu ficava fascinado. Pô, tem um sapo no rio, cara. É um sapo. Tem um sapo! Tem um sapo! Não foi o sapo. Mano... Não foi o sapo. Não acredito nisso não, caralho. É um sapo que somos totalmente abusivos. Não queimes todas as mulheres que tantas pessoas começam. Mano o teu n workout. Pergastando zu longe de vocês. Dr máximo. Isso vamos lá pro se manifestar. Willkommen ali comigo. Eu vou pra você ver se nesteório. Poderлись nós are energias pro meu álido. Mas vamos lá durante o meu artes no scientist não. Fábio Bryânja doubles da gente. Aí está tudo para você e eu para vocês! Vai fazendo paralyzed pras profunda do nosso at maths? Tchau.